Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará nos mortos ao terceiro dia. Paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo ao Sabor da Palavra. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Meu irmão, minha irmã, como durante toda essa semana, os Evangelhos mostram as primeiras manifestações de Jesus, depois da sua ressurreição. Ontem vimos que Jesus caminha com os seus e está com eles. Hoje vemos o encontro com toda a comunidade dos discípulos durante toda a vida pública de Jesus, que antecede a sua paixão. Os discípulos não compreendiam por completo o real objetivo da sua vinda. Ontem ele foi reconhecido ao partir do pão e hoje, porém, ele é reconhecido pelas suas chagas. As chagas de Jesus são um sinal belíssimo do amor de Deus. Afinal, ele não nos olhou de cima para baixo, mas assumiu a nossa carne machucada pelo pecado. Nos olhou nos olhos e respirou conosco. Sentiu o que sentimos. O que foi assumido foi redimido. Ele nos assumiu por completo. Por isso, suas chagas continuam abertas para levar nossa carne redimida, o humano, até Deus. Meu irmão e minha irmã, o humano está em Deus e o divino também está em nós. Sim, Cristo continua chagado em nossos dias. Chagas que supuram, que gritam em seu silêncio. E nós ouviremos e reconhecemos o Senhor ou o abondaremos mais uma vez? Seremos indiferentes ao Cristo que vive em nosso meio? Essa reflexão é muito bonita e nos leva a pensar e repensar a nossa fé. Mas é preciso avançar um pouco mais. Chago o Senhor com minha vida ou sou para ele um louvor constante? É fácil reconhecer Jesus nos outros e atendê-lo, mas em nós, muitas vezes, não o é. Ele também está chagado em nós. Dentro de nós, as chagas continuam abertas e doloridas, no desespero, na falta de esperança, na falta de amor e na falta de conversão. Todos buscamos um sentido à vida. Eis o nosso sentido, a nossa razão de viver. Jesus, rosto divino do homem e o rosto humano de Deus. Paz e bem. Você acompanhou o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.